Vamos lá, mais áudio chegando 11-9-99-89-2799 Ô Wesley, tudo bem? Que pergunta espinhosa, não? Mas a melhor coisa pra se fazer no feriado, sem dúvida nenhuma Arrumar briga na família, né? Certo Semana passada eu dei um soco na boca da minha tia Um grande abraço Vai começar, né? Vai começar Comentou, né, Odiguinho? Ah, Odiguinho, o cara deu um soco na... Ô, Odiguinho, tá demorando hoje, hein, Odiguinho? Na boca da tia, coisa leve pra falar, né? É, leve pra falar no rádio, obrigado Leve pra caramba pra falar no FM, né? Todo mundo imaginando Bom, vamos lá, mais áudio chegando, você falando no Clube de Amigos É importante ouvir você Olá, Wesley, tudo bem? Ah, Wesley, cheguei a pouco do trabalho Quando liguei o rádio, o que escuto? Clube de Amigos Olha, eu sei que o Clube de Amigos da Top é gratuito Mas, ó, Wesley, vocês entram em nossos corações e deviam cobrar nem que fosse um realzinho Wesley, que delícia de programa! Aquele abraço! Que vergonha, gente Dá uma vergonha Sério mesmo Eu só queria fazer um programa legal, só É, um programa divertido É, vamos lá, mais áudio chegando Vamos lá Ah, que noite Ah, vai dormir, vai pro inferno, velho Tira do ar, tira aí Tira, tira isso Que nojo Cara vomitando Bom, vamos lá, vamos tentar, né? O WhatsApp aqui já não tem como mais, ó Já não tem muito, ó Boa noite, aqui é a Vanessa Boa noite, aqui é a Vanessa No feriado eu quero a tia do Bibinho com o dela Ô, cacete! Eba! Ô, cia da puta! Você escreveu isso, maldita! Me tremeu, caralho, agora Maledita É, é só animal Olha, é o Layson Eu queria um PC Gamer Cara quer um PC Gamer, Daniel Você podia fazer essa boa, né? Manda ele enfiar no tobo dele Esse desgraçado Ele é da mãe Ai, ai, é, não dá Não dá, não dá, velho Vamos pra música, velho Cala a boca aí pra música, desgraça A condição da gente continuar Pera aí, Wesley Solta mais um áudio Vamos ver Acho que o próximo áudio vai ser melhor Oi, Wesley Meu nome é Pedro Henrique E... Eu tenho cinco anos Você namorou minha mãe Há nove anos Acho que você é meu pai, Wesley Olha! Eita Olha lá Música, já? Acabamos de voltar, velho Não aguento mais, velho Acabamos de voltar Olha aqui, Wesley Olha, cinco músicas Você tem um filho perdido Não, não tem filho nenhum, cara Tá inventando Da cabeça dele Vamos lá Wesley, tudo bem? Boa madrugada pra você Me divirta Só você, pelo jeito, né? Só áudio maluco É Só gente doida Que vem lá do Diguinho Só pra atrapalhar o programa, né? Pô, Wesley Pra fazer no feriado, né? Aqui em São Paulo Tem bastante coisa, né? Bacana, tipo Tem o parque do Ibirapuera Né? Tem bons restaurantes Tem... Acho que Tem o cinema também, né? É clichê, mas é da hora É... Tomar um sorvete Mas um bagulho Tipo, que é da hora mesmo Foi mais rápido Não quero saber Tem que ser rápido, ó Que pra ouvir os áudios Tem que ser bem rápido Não quer ouvir o meu? Vamos lá Wesley, é... Desferiado, meu Que ele tá fazendo um pouco Com a minha esposa Mas se ela tá menstruada Vai ser o jeito Entre a ponta Ninguém imaginou, né? Tinha que era isso, hein? Música F*** Oito músicas agora Vamos lá Vamos lá Não tem Play Center mais Vai se lascar